Olá, pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pois isso nos motiva muito a continuar subindo conteúdos para você. Dito isso, fique agora com a obra completa. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rígio, própria para verdurar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava-se, ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre. Largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou mátula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai ou você fica? Você nunca volte! Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto? Nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar para mim e me botou a bênção com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para a dela não saltar. Nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura e por isso todos pensaram de nosso pai a razão que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para a outra sina de existir, perto e longe de sua família. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras e até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava o rio. Solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava e ele ou desembarcava ou viajava-se embora para jamais do que ao menos se condizia mais correto ou se arrependia por uma vez para a caça. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado dela se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão e um cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora, tão custosa para sobreviver. Só assim ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num moco de pedra do barranco a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refi sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo. Só se encobrindo de não saber, ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe não muito se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados. Tudo o que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de iluso, cruzando na canoa sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato e só ele conhecesse a palmas a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tira por mim que, no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás os meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor e sereno, e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir, do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão, nem capim. Por certo, ao menos que, para dormir seu tanto, ele fizesse amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho na praia, nem disponha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase mesmo do que a gente depositava no Entre as Raízes da Gameleira, ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia, e a constante força nos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos, os paus de árvore descendo, de espanto desbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais dele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento, e se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria e forte. Nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficando preto de sol e dos pelos com o aspecto de bicho, conforme quase nu mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas, por afeto mesmo de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe no não encontrável? Só ele soubesse. Mas, minha irmã teve menino. Ela mesma entestou o que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi um dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento, ela erguia nos braços a criancinha e o marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Todos nós aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no vagar depressa dos templos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Na avagação do rio no ermo sem dar razão do seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber e firme indaguei me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse e fizesse recordação de nada mais. Só nas falsas conversas e incenso como por ocasião no começo na vinda das primeiras cheias do rio com chuvas que não estiavam todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado que nem noé que portanto a canoa ele tinha antecipado pois agora me entrelembro. Meu pai eu não podia malcinar e todos apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio 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 o rio pondo perpétuo eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques ânsias cá de baixo cansaços perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia padecer demais de tão idoso não ia mais dia menos dia fraquejar do vigor? Deixar que a canoa emborcasse ou bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo em Tororoma ou no tombo da cachoeira brava com o fervimento e morte? Apertava o coração. Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei de dor em aberto no meu foro. soubesse se as coisas fossem outras e fui tomando ideia sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava nunca mais se falou os anos todos não se condenava ninguém de doido ninguém é doido ou então todos só fiz que fui lá com um lenço para o aceno ser mais eu estava muito no meu sentido esperei ao por fim ele apareceu aí e lá o vulto estava ali sentado a popa estava ali de grito chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia jurado e declarado tive que reforçar a voz pai o senhor está velho já fez o seu tanto agora o senhor vem não carece mais o senhor vem e eu agora mesmo quando que seja a ambas vontades eu tomo seu lugar do senhor na canoa e assim dizendo o meu coração bateu no compasso do mais certo ele me escutou ficou de pé manejou remo na água proava para cá concordado e eu tremi profundo de repente porque antes ele tinha levantado o braço e feito um soldar de gesto o primeiro depois de tamanhos anos decorridos e eu não podia por pavor arrepiados os cabelos corri fugir me tirei de lá num procedimento desatenado por quanto que ele me pareceu vir da parte de além e eu estou pedindo pedindo um perdão sofri o grave frio dos medos adoeci sei que ninguém soube mais dele sou o homem depois desse falimento sou o que não foi o que vai ficar calado sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo mas então que ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada nessa água que não para de longas beiras e eu rio abaixo rio afora rio adentro o rio rio Transcrição e Legendas Pedro Negri